Toca de novo! Aqui! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Uhul! Você tem certeza que esse cara é gente boa? É claro que ele é! E você já chegou a ver esse cara pessoalmente? Talvez... Como assim, talvez? Ah, é... É complicado, sabe? Então pelo menos você já conversou com ele por videochamada? Não... Então como que você sabe que esse cara é confiável? Sabendo, ué! Eu dou meus pulos! Mas e aí? Você já tá pronto? Pronto pra quê? Pra ir pra escola... Ai meu Deus, é mesmo! Eu esqueci! Pelo amor de Deus, como você se esqueceu! Vai se arrumar logo, eu vou passar na sua casa, seu bocó! Tá bom, até mais! Akira Stories apresenta Stars Academy Bom dia, filhão! E aí, como é que você tá? Tô bem, pai! Tem certeza? É... Por que eu não estaria? Eu não sei... Você parece meio... Diferente... Diferente como? Parece pensativo demais! Tá tudo bem com você e a Patrícia? Não sei... Não vejo mais você falando com ela e... Faz um tempo que ela não vem aqui em casa... Vocês terminaram, por acaso? Não trocou ela por outra pessoa não, né? Não viaja, pai! É claro que tamo junto... É só que... Ah, sim... Então decidiu mudar de time, né? Se é que me entende... Quê? Pai? Não, claro que não... Ah, isso é ótimo... Porque se estiver, já sabe, né? Aqui em casa não fica... Tenha um bom dia na escola! E não se mete em encrenca, senão... Tá, eu já sei... Alô, Louise... Tá tudo bem? Oi, tchau! Tudo assim? Vem com você! Tô, tô bem... Por que você me ligou? Eu meio que preciso conversar com você... A gente pode ir pra escola hoje junto? Ah... Tá... Tá bom... Eu vou passar nossa casa... Tudo bem? Tanto faz, Louise... Eu queria saber se você tá bem... Sabe? Depois de tudo isso... A discussão... Blá, blá, blá... Aham... Eu conversei com a Patty também e... Hum... Hum... O quê? Tá falando comigo? Dá pra você parar de mexer no celular? Eu tô realmente preocupada com você! Olha, não precisa se preocupar comigo! Eu não preciso de pena! Então... Do que que você precisa? John... Você não precisa ser assim! Assim como? Tão calado e buracochou em relação a tudo! Por fora você é um valentão frio como gelo, mas por dentro você sente! Eu sei que você sente! Louise... Você não vai ajudar todo mundo! É impossível! Eu sei que eu não posso! Mas eu vou tentar! John... Deixa eu te ajudar! Não! Ah... Eu só... Não tô muito bem! É por conta da Patty? Olha... Eu acho que se você gosta de alguém, você tem que ir atrás dessa pessoa! Já que ela tem um espaço no seu coração, você precisa ser corajoso! Vai atrás! Você não tem nada a perder! Ou tem? Não... Eu... Eu não tenho! Então manda mensagem! Tá esperando o quê? Ah... É... Não precisa me agradecer! Por favor, John! Eu cansei das coisas darem errado! Ah, é! Eu esqueci de te contar! Eu tô pensando em fazer uma festa do pijama! Ah, isso ia ser demais! Quando? Eu acho que hoje de noite! Descoladíssimo! Quem você vai chamar? É... Ah, eu chamei a Louise, é claro! E também tem o Peter e a Patty! Hum... A Patty, né? Tô sabendo! Vocês dois são todos... Hum... Coladinho! Será que... Hum... E aí? Dá pra parar com isso? Eu já te falei que isso é chato! É chato, mas é a verdade! Hum... Talvez ela nem goste de mim! Não do jeito que eu gosto dela! Ó... Pode ser que sim, pode ser que não! Eu acho que ela gosta! Mas se você acha que não, eu sugiro que você... Tente... Investir! Sabe? A Patty é legal com você! De um jeito que ela não é com mais ninguém! Mas você... De verdade... Acha que ela gosta de mim? Será que eu devia ir falar com ela? Mas pensando bem, eu nem sei o que ela vai achar! E também tem o lance dela ter discutido com o John! Será que eles ainda se gostam? Ou pior, será que ela gosta dele? Não, não... Não... Não, não... 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 Eu não vou contar isso de jeito nenhum! Mas espera aí! Se eu não falar com ela, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida! O que que você acha? Davis? Davis, oi! Tá tudo bem? Ele me chamou pra sair! No cara que você tá conversando? É! Ele quer me conhecer! E por que que você tá com essa cara? Não era isso que você tanto queria? Era. Era isso que eu queria. É isso aí. Eu tô feliz por você. Mas esse toma cuidado. Você ainda não conhece as intenções desse cara ainda. Eu conheço. Mas por que você fez isso comigo, John? Agora eu vou ficar ansioso. O que será que vai acontecer lá, hein? Como que eu vou contar pro Noah, que é o John? Meu Deus do céu, como eu vou contar pra Patty? Você tá bem, Davis? Não. Que horas são? Deixa eu ver. São oito e meia. Dessa hora não passa nunca. Que saco! Você tá com pressa, Davis? Poderia compartilhar com a sala o motivo da sua ansiedade? Sim, é que eu tô com muita pressa pra aprender logo sobre a matéria. Sabe? Então, pessoal, sete horas na minha casa, hein? Pode ter certeza que eu vou estar lá. Você quer mesmo que eu vá na sua festa do pijama, Noah? É claro que eu quero, Noah. Por que que eu não ia querer? E aí, Davis? Oi, oi. Davis, tá tudo bem? Oi, gente. Como vocês estão? Oi. Oi, Louise. Tudo bem? Tudo sim, e com vocês? Peraí, o Davis tá bem? Olha, eu acho que sim. É que durante todas as aulas ele tava meio lerdo, mas enfim. Ah, é! Hoje, sete horas, festa do pijama na minha casa, hein? Você tá mais que convidada. Que legal! É óbvio que eu vou. Vai ser muito divertido. Você vai vir, né, Davis? Oi, oi, terra chamando o Davis. Oi, 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 oi. Eu tô aqui. Tô aqui. O que que foi? É a festa do pijama. Você vai? Ah, claro. Que horas? É às sete da noite. Ah, é que eu tenho um compromisso às sete e meia. Se é que você me entende. Eu vou pra sua casa depois de lá. Ai, tá bom. Tudo bem. E aí, gente, é... Oi, Paty. O que cês tão fazendo? Oi, John. A gente tava conversando sobre... Um trabalho. É um trabalho que nós temos que formar grupos com os alunos de outras salas, mas do mesmo ano, sabe? É um negócio meio... Interclasse. É, é isso. Trabalho do professor Ricardo. E a gente sabe o quanto ele é chato, né? Ah, tudo bem, claro. A gente se vê depois, Paty. O que que aconteceu aqui? É que... Ele... Ele é um cara complicado. E... Se a gente chamar ele... Vai ser muito estranho. Afinal, nós estamos brigados. Ele e o Peter foram pra diretoria por conta dele, sabe? Então, assim... Não me levem a mal. E... Me desculpa, Louise. Tá tudo bem. Eu entendo. E eu preciso falar com você rapidinho. É sobre o John. Ah, tudo bem. Então, vamos deixar vocês a sós. A gente vai lá pro refeitório. É, vamos lá. Obrigada, gente. Davos! Não vai vir, não? Ah, é que eu... Eu... Eu tenho que falar com o professor Ricardo. É, eu tirar umas dúvidas, sabe? Eu não entendi a matéria. Você quer que eu vá com você? Não! Não! Não precisa. É cinco minutinhos. Vai ser bem rápido. Aí eu encontro vocês no refeitório. Então tá bom. Até mais. Até mais tarde. Beijão, gente. Você queria me falar o quê? Eu conversei com ele, o John. E ele aparentemente tá bem mal. Eu disse pra ele ter coragem em correr atrás de quem ele realmente gosta. Então ele vai te mandar mensagem. Tem certeza? Absoluta. Ele vai te mandar mensagem. Mas... Mas foi eu quem recebeu a mensagem. E não a Patti. Droga. Eu não sei se eu tô pronto pra isso. Droga, 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 droga. Ele é um homem, John. Um homem. Olha, eu acho que se você gosta de alguém, você tem que ir atrás dessa pessoa. Ah, eu não posso desistir. Eu não quero decepcionar. Ah, ninguém pode saber disso. De jeito nenhum. Droga. Será que a minha felicidade vale tudo isso? Então é isso, galera. É às sete da minha casa. Ok. Até mais tarde, gente. Até mais, galera. Eu vou sem falta, hein? Obrigado por ter me chamado. Eu nunca esqueceria de você. Ah, eu já tô indo. Eu preciso me preparar. Espera. Toma cuidado, tá? E se acontecer qualquer coisa, você me liga. Eu te amo, tá? Eu também. Hoje vai ser a melhor noite de todas. Tá, tá, eu cheguei. Não, ele não tá aqui. Toma cuidado, tá? E se ele tentar qualquer coisa, você já sabe. Grita bem alto. Noa, para. Tá tudo bem. Eu sei me pirar. Todo cuidado é pouco. Eu me preocupo com você. E eu agradeço. Ele vai vir? Tá falando com o Dave? É. Cadê ele? Ele vai vir mais tarde. Fala que eu mandei um beijo pra eles. Eu vou desligar. Até depois. Até. É, então, galera, o Dave vai vir mais tarde. Ele acabou tendo um compromisso de última hora. Ele vai demorar muito? Eu espero que não. Eu espero que não, porque a gente já pediu as pizzas. Mas a gente vai ter que pedir a pizza quando ele chegar, hein? Você tá bem, Pátia? Ah, oi. Desculpa. Ih, as pizzas chegaram. Aí, ô Peter. Você pode ir buscar elas com a Louise? Claro. Podemos, sim. Você não tá com uma cara muito boa, Pátia. O que que aconteceu? Ah, nada. Eu tô só esperando uma mensagem. Será que ele me deu um bolo? Aí, o que que você tá fazendo aqui? Ai, que susto. Ainda bem que você veio. Hã? Por quê? E é que eu tô aqui pra um encontro. No encontro, você? Com quem? Não, 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 não. Você tá brincando comigo. Prazer. Não, não. Você me enganou todos esses dias. Eu passei semanas conversando com você. Por que você não me contou? Você é doente, por acaso? Mas o que... Se calma. Tá tudo bem. Tudo bem? Eu, eu, eu parei de dar atenção pra Pátia pra ficar mais tempo conversando com você. Eu, eu... Não é bem assim, John. Olha, se acalma e a gente conversa, tá? Não, 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 não. Isso é difícil pra mim. Eu, eu tô gostando de você. O, o homem... John, para de gritar. Não, eu não vou parar. John, você é assim. Você não pode mudar isso em você. Cala a boca! Fica quieto! É que você é como eu. Por acaso você se incomoda com isso? É claro que eu me incomodo. Eu não sou que nem você. Eu, eu não sou. Eu não sou. Tava certo sobre você. Você é um idiota. Você é a pior pessoa que eu já conheci. Obrigado por me fazer perder tempo. Porque eu odeio você. Me bate? Vai logo. Por que foi isso? Você ficou maluco? Você é do jeito. Eu só espero que você termine logo os seus estudos, tá bom? Porque eu nunca mais quero olhar pra essa sua cara. Eu não... Eu... Me desculpa. Eu... Eu não sei. Eu... O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu não sei. O que foi que eu fiz? Eu fiz. Eu... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.